Olá, bem-vindos a mais um podcast da Federação Israelita do Estado de São Paulo, o seu Fizesp debate. Você está nos acompanhando pelo YouTube? Não esqueça, ative o seu sininho e curta a nossa página e dêem para você que está no Spotify. Uma vez eu escutei uma coisa muito interessante que dizia que a notícia corria atrás dele, não ele corria atrás da notícia. Bem-vindo, Ricardo Cetion, muito obrigado por aceitar o convite e por estar aqui hoje com a gente. Vocês não dão convite, vocês dão ordem e pouca gente me dá ordem, eu te garanto. É mais do que uma surpresa positiva, alegre por ver que vocês têm Fizesp debate, podcast, era necessário. E como sempre, Ricardo, você e o que você faz, seus companheiros, vocês não são importantes, vocês são necessários e pouca gente, a gente pode dizer isso. Parabéns e outra vez, super obrigado. Imagina, obrigado Cetion. O Ricardo Cetion, para quem não sabe, é um jornalista super renomado, ele é o jornalista com o sangue na veia mesmo de jornalista, ele corre atrás da informação, ele cobriu Copas do Mundo várias, cobriu Macabíadas inúmeras, guerras ele cobriu, Fórmula 1, Olimpíada não sei se você cobriu, cobriu Olimpíada também. Como surgiu esse teu gosto pelo jornalismo, Ricardo? A culpa é de Israel. Tudo é culpa dos judeus. Eu sou formado em psicologia, eu sou psicólogo pela Universidade de Raifa e depois cientista político pela Universidade de Raifa. E a Universidade de Raifa, que aliás tem gente aqui no Brasil fazendo um belo trabalho. Nosso querido Avi Gelberg. Exatamente, é mais meu querido do que seu, eu duvido que alguém goste dele mais do que eu, mas enfim, eu vim muito traumatizado do exército, o exército foi muito difícil para a gente que teve, na vida a gente não controla muita coisa e quis Deus que quando cheguei no exército não passaram 28 dias e a guerra do Líbano começou em 82 e eu fui pego naquele turbilhão e passei cinco anos, mais ou menos, nessa loucura e para a minha sorte maravilhosa, além de eu perder o cabelo, eu também entrei na primeira entifada. Eu brinco de que foi tudo junto. Então o trauma foi grande. Eu passei por momentos difíceis, eu sem dúvida deixei 30, 40% de mim nesse período, eu sou menos eu, sem dúvida alguma, seja física como mentalmente. E o prêmio que eu ganhei do exército foi que eles me pagassem a universidade, coisa que eu não aceitei, mas no fim das contas estamos em acordo e a única obrigação que eu tinha era estudar as duas faculdades simultaneamente. Ou seja, você está estudando uma psicologia com estatística, estatística conclusiva e sociologia e tem que fazer também ciências políticas. E eu fui obrigado a fazer esse contexto durante anos, fazendo exército, trabalhando e sendo sozinho em Israel. Rayal Boded. Soldado solitário. E acabar, graças a Deus eu consegui terminar, colei muito, consegui passar, fui laureado, fui diplomado e eu tinha um resquício muito interessante que em 86, quando eu estava ferido, que eu me feri na guerra, me feri três vezes. E a primeira vez eu tive esse período e veio a Copa do México. E eu estava no kibbutz, deitado, faltava um mês e eu falei, eu vou para essa Copa. E eu fui. Eu pedi permissão ao exército, peguei e fui embora. Eu já tinha feito coisas aqui no Brasil com o Hebreu, a revista Hebreu do Elian Schultz. Grande Elian Schultz, saudoso Elian Schultz. Entrevistei Lula, entrevistei Dalmo Dallar, entrevistei várias pessoas na época, eu era muito jovem, por acaso. E por Oscar Nimitz, na resenha judaica. Outro querido. Isso, pequenas coisas. Mas era uma coisa básica, porque eu tinha boa redação, era muito mau aluno aqui no Renascença. Mas de redação era bom. Enfim, o que aconteceu foi que a tua pergunta é muito simples. Eu fui para a Copa do Mundo, consegui lá a minha primeira credencial em 86, e eu entendi que aquela era a minha liberdade. O meu grito de liberdade era o jornalismo. Eu vou te dizer uma coisa. Hoje, com 59 anos nas costas, dizer que eu ainda vivo de jornalismo. Eu passei da máquina de datilografar até o fax e ligação a cobrar, e agora a internet, podcast, Instagram, como eu cobri essa Copa. Eu posso dizer que sobreviver como jornalista não é fácil. E ter deixado de lado psicologia e relações internacionais, que eu sou especializado com mestrado, que eu queria ser embaixador de Israel. O jornalismo me deu muito mais sorrisos do que o meu sonho, que era representar a Israel pelo mundo. Hoje eu faço mais do que isso. Eu decido o que eu represento, onde eu vou. Se eu quero representar a Israel, eu falo que eu sou israelense. Se eu quero representar o Brasil, eu falo que eu sou brasileiro. Só o jornalismo me deu isso, essa liberdade de fazer o que eu quero, de escrever o que eu quero, sendo freelancer. Interessante. Me fala um pouco da tua aliaz. Você fez aliaz quando? Então, é uma questão muito difícil, porque eu cresci, fui muito cedo para Israel, por isso que eu sou israelense. Voltamos para cá. Você foi com teus pais? Isso. Meus pais foram do Egito para a Inglaterra, Israel, voltaram. Você nasceu no Brasil. Eu nasci no Brasil, mas eu cresci lá. Entendi. E quando, com três anos, voltamos para cá, depois houve a morte do meu pai, voltamos a Israel. E aí, depois de uns quatro anos, voltamos para cá. Meu pai faleceu, vinha minha mãe, minha irmã e eu. E aí, eu, aos 17 anos, fiz a Macabíada inesquecível com o Marcos Arbeitman. E aquela Macabíada, em 81, me fez ver que eu tinha que estar lá, porque era o meu lugar. E, a partir daí, eu não voltei mais. Fiquei por lá. A gente vai falar, obviamente, um pouco dessas suas coberturas maravilhosas. Você começou a falar de Copa do Mundo. A sua primeira foi em 86. Desde lá, você praticamente foi em todas. Hoje, eu fui agraciado agora no Catar por um árabe. Eu tenho 11 Copas do Mundo. Eu sou a pessoa mais jovem do mundo com mais de 10 Copas. Tenho 10 masculinas e uma feminina. Alguma em especial te marcou mais? Sem dúvida. Sem dúvida alguma. Japão e Coreia? Sem dúvida alguma. Não, a resposta é dupla. Posso dar três respostas? Porque é muito grande. Sem dúvida alguma, Japão e França. Quando foi a primeira Copa que eu cheguei ao meu ápice, que é a FIFA. 98. 98. Em 98, eu fui convidado a trabalhar pela FIFA e eu vivi o Brasil, todos os jogos, até o Ronaldo desmaiar. E eu fui parte essencial de todo esse processo, porque eu recebo o Ronaldo quando ele vem da clínica, eu que faço a lista de jogadores que vai ao mundo sem Ronaldo, depois uma outra com o Ronaldo. E estar naquele gramado, vestido de gravata da FIFA, terno da FIFA, engomadinho, pronto, pronto para levantar a Copa, porque ninguém dava a França como possível vitoriosa, foi muito marcante, foi muito difícil ver o Ronaldo sendo abraçado pelo Zidane no túnel, depois do jogo e chorar como criança, e depois viver todo o drama que foi em 98. 2002 foi maravilhoso, porque mais uma vez tive a sorte de ser chamado pela FIFA, só que dessa vez eu vivi do gramado a vitória, o que eu vivi do gramado foi a derrota, a vitória, todos os jogos do Brasil no gramado, eu era responsável pelos fotógrafos, pela entrada na seleção, você imagina, Ricardo, você conhece futebol, o Jairo conhece futebol, as pessoas sabem, você imagina a gente poder entrar no vestiário da seleção brasileira numa Copa do Mundo, você, é o Ricardo, e abrirem a porta e você vê Dunga, você vê Ronaldo, você vê Ronaldinho, você está lá dando ordem, olha, em cinco minutos todo mundo fora no túnel, e na criança, eu acho que até hoje não caiu a ficha, 2002 foi demais, porque quando eu estou ali ouvindo o Cafu, ao fim da celebração, dizendo, segura aí, careca, segura aí, era para segurar o pedestal, onde estava Pelé, Blatter, Ricardo Teixeira, e ele subiu no pedestal, levanta a camisa, 100%, Jardim Irene, eu te amo, esqueci o nome da esposa dele, e aquilo foi muito grande, como se não fosse suficiente, Ricardo, eu vou para o meu hotel, e a gente tem que lembrar, Ricardo Teixeira é a pessoa mais odiada do planeta, na FIFA e tudo mais, houve grandes problemas, e eu recebo uma ligação do assessor dele, dizendo se eu queria voltar ao Brasil com o avião da seleção, mas eu não moro no Brasil, eu moro na Itália nesse período, e eu ligo para o meu chefe inglês da FIFA, ele fala, se você não for, eu bato em você, e eu deixei mais de duas malas cheias de presentes da FIFA, da Adidas, no meu hotel, em Yokohama, corri de táxi de Yokohama até Narita, entre o aeroporto internacional, para quem conhece, é uma hora e quarenta de viagem, eu gastei 300 dólares de táxi, cheguei lá pela primeira vez na minha vida, subi num avião, que não seja militar, sem passaporte, e de repente, do meu lado, toda a seleção brasileira, Denilson, Vampeta, bebendo a viagem toda, eu durmo num momento na viagem, Felipão, Felipão lá na frente, mas eu durmo num certo momento, tô com uma camisa branca, eu acordo coçando o peito, era o Denilson, o Ronaldo, e o Vampeta assinando uma blusa que eu tava usando, foi sensacional, e a última foi essa do Catar, onde a gente viveu uma Copa que teve, pra mim, dois lados, a primeira de estar numa Copa num país árabe, com todas as torcidas na mesma cidade, um absurdo você pegar o metrô com sauditas, gregos, israelenses, japoneses, brasileiros e argentinos, todos cantando, iranianos no chão, sentados, com tunisianos e catares e paquistaneses e indianos no mesmo vagão, nunca vai acontecer, nunca aconteceu, foi sensacional, é o que eu digo, essa foi a melhor pior Copa da história, e a segunda foi a parte judaica-israelense dessa Copa, que foi muito tensa, eu, durante toda a Copa, dizia que os israelenses exageravam, tinham que ficar quietos, porque eles estão ali de convidados, não os querem ali, não nos querem lá, até que no penúltimo dia eu fui quase agredido por dois tunisianos, e eu vi que realmente a situação é delicada, mas natural, normal, então pra mim, 9-8, 2002 e 2022. Meu Deus, cada história, mas você levantou a bola do Ronaldo na Copa de 98, é interessante conhecer um pouco dos bastidores, né? Pra Fizesp? Não, do que você puder contar, a gente, a história que se sabe é que ele passou mal, ele, enfim, ele desmaiou, ele teve uma convulsão, foi levado pro hospital, voltou dizendo, ó, tô bem, eu vou jogar, mas a gente lembra de um, pra quem tá de fora, de um lance que o goleiro Bartês se choca com ele, e fica todo mundo em pânico. O Ronaldo tava preparado pra aquela final, Cetion? Não, 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 olha, todo mundo que, eu tô arrepiado, você tá falando, eu fico arrepiado, porque foram momentos, nós que vivemos de futebol, nós que amamos o futebol, é incrível, tudo, é impressionante a força da bola, que até a minha mãe de 97 anos sabe que o Brasil enfrenta a Croácia, é uma coisa, e eu vou te começar contando um outro, o outro lado, do momento que a seleção sai pro túnel, eu sou a pessoa que avisava a seleção quantos minutos eles têm que ir pro túnel, que entra pré-copo, que entra pro campo, e eu lembro da seleção, dois momentos ali, o primeiro foi o doutor Lídio Toledo, era o último que sai do vestiário em direção ao túnel, e o Zico, que era coordenador técnico naquela época, pega o doutor Lídio, ninguém viu essa cena, ninguém viu, só eu, porque eu era o último, não tinha ninguém no corredor, ele pega o doutor Lídio Toledo pelo colarinho, e realmente coloca ele contra a parede, o Zico, o grande Zico, que eu nunca vi perder a estribeira, nunca vi perder a compostura, que graças a Deus é um grande amigo da comunidade, foi pra Israel, é amigo pessoal, sempre aberto a atividades com a gente, pega o doutor Lídio Toledo e diz pra ele, se acontecer alguma coisa com o menino, eu te mato com as minhas próprias mãos, ou alguma coisa assim, eu não uso essa palavra, eu te mato, aquilo marcou muito. E a segunda cena é que todos os jogos, a seleção se enfileirava no túnel pra sair, aquela cena de eles pegarem a bola e entrarem em campo, e havíamos uma folclore meu desde 98, que todos os jogadores, todos não, 50%, me pediam chiclete, eu devo ter gasto uns 50 dólares de chiclete entre 98 e 2002, e era um chiclete pro Helo Germano, um chiclete pro Cafum, um chiclete pro Aldair, naquele jogo, Ricardo, ninguém pediu chiclete, foi muito estranha. É, o todo mundo tem isso. Eu acho que, sabe esse copo que nós temos aqui na frente? Era um copo trincado, não era um copo quebrado, porque jogamos 90 minutos, mas era um copo trincado, o Brasil não ia ganhar nunca aquele jogo. A cena do Bartês, você não tem ideia, de novo arrepiado, o Banco do Brasil quase entrou em campo, aliás, entrou em campo, teve bandeira que segurar, ninguém mostra o Banco do Brasil. Eu não conseguia parar de andar, eu parecia uma barata tonta, as pessoas achavam que ele morreu, o Edmundo achou que o Ronaldo morreu. Tudo isso foi muito dramático. O Brasil, eu acho que, um parênteses, isso mostra duas coisas. Eu viajo muito, graças a Deus, conheço 118 países, mas como o Brasil não tem? As pessoas aqui são muito calorosas, muito amáveis, o toque, o carinho, mesmo que seja falso, as pessoas são educadas, as pessoas fazem agrados, mas, ao mesmo tempo, é de uma falta de ética, de capacidade psicológica de se postular e se posicionar. As pessoas aqui não têm capacidade emocional, e essa gangorra emocional é o que o Brasil vive, desde 1970. Mesmo ganhando 94 e 2002, os jogadores brasileiros são uma pilha de nervos, eles são um emaranhado de emoções que eles... Quem explica Tiago Silva chorando em 2014, no 7x1? Quem explica Neymar no Caicai? Quem explica a tatuagem do Richarlison, depois de dizer que ele estava destruído emocionalmente, depois do jogo contra a Coácia, agora no Catar, ele, dois dias depois, aparece nos jornais ingleses com uma tatuagem dele, do Pelé e do Ronaldo? Quem explica Neymar não ser o melhor do mundo, apesar do potencial dele? Quem explica a Tite abandonar a equipe em campo depois do jogo contra a Coácia? É como se nada fosse. Nós não somos desenvolvidos emocionalmente. Eu acho que isso é o que aconteceu em 98, porque, repito, o Ronaldo era o mascote do time, era o amado do time, era a bomba atômica positiva do time. Ele não jogando, acabou, a gente vai perder. Me lembrou muito a decisão de pênaltis com a Croácia agora. A Croácia vai para os pênaltis, sangue nos olhos, motivada, um empurrando o outro. O Brasil... Derrotado. Que saco, pênalti, puxa vida. Gente, está empatado. Vai e faz o seu... Você ganha para isso. Você representa uma nação de 210 milhões? Não. Eu sou marrento. Eu não tenho que jogar pênalti. Pênalti é para os pobres. Então, eu acho que o Brasil em 98 sofreu muito com o Rússia. Sabe uma coisa que você falou que eu acho interessante? A minha esposa que você conheceu é psicóloga também. E ela sempre fala que no esporte brasileiro em geral, falta um preparo psicológico. A seleção não tem um psicólogo? Não. Por quê? Porque em 2023 ainda temos o presidente da CBF, que vai escolher o técnico. Qual é o gabarito dele? É a mesma coisa que você, Ricardo, escolher quem vai cobrir a Copa do Mundo para a Jovem Pan. Você entende, mas você não é profissional daquilo. Como é que o presidente da CBF, desde lá atrás, quem esquece Pelé no banco com a camisa 13, quando o João Saldanha era treinador e Zagalo, que entra em 70, e dizem para ele ficar quieto porque quem manda é o Pelé, o Brasil é impressionante. Que coloca a Dung em 2010 para treinar o Brasil, sem que ele nunca tenha treinado um clube. O Falcão também foi técnico da seleção. Me explica você, exato. Então nós temos situações absurdas. Santos, o maior time do Brasil no mundo é o Santos. O Santos consegue pagar a comida dos funcionários. Então nós temos uma situação dramática, emocional, e não é só o jogador de futebol. O jogador de futebol é o reflexo da sociedade. Aqui é samba, é futebol, é cestor, é essa... E vou te falar uma coisa, tem um lado bom. Você sabe como eu. Em que país nós podemos dizer em alto e bom tom que eu sou judeu? Eu não conheço. Eu não conheço. Quantos? Me diz um. Me diz um. Claramente, eu saio e falo para todo mundo, eu sou judeu. Talvez no México. Talvez no México, um pouquinho. Mas aqui sim. No Brasil sim. Por quê? Porque somos leves. E isso é o lado bom. E o lado ruim é essa impressionante situação de um celeiro do mundo como o Brasil. O celeiro do mundo é aqui, dois candidatos que não fizeram faculdade. Não que quem faça faculdade, eu garantei, mas nós temos que ter isso tudo. Então o que eu quero dizer é que o brasileiro não tem capacidade moral de criar o que tem de potencial no futebol. O futebol brasileiro é o maior e o melhor do mundo porque temos uma água diferente, porque, eu não sei, mas temos uma frutinha aqui que faz com que jogadores sejam fora do comum. Olha o que fizeram por esse menino Hendrick, do Palmeiras, 16 anos. O Real Madrid não economizou, foi cheque em branco. As pessoas fazem tudo só porque o cara é brasileiro. E nós continuamos vendendo o Picasso e não só obra de arte. Por quê? Porque não temos estrutura emocional. E aqui, eu acho, para terminar, é a diferença da prepotência com a arrogância. O arrogante, acho que ele é melhor que você. O prepotente, ele já sabe que ele é melhor sem falar. É a pênalti. Pênalti eu marco. Teve um jogo agora, Paris Saint-Germain contra Alilala Nasser, lá na cabeça da vida. O novo time do Cristiano Ronaldo, né? Contra o Messi. É sim. Quem perdeu o pênalti? O Neymar. Por quê? Porque é prepotente. Pênalti. Fácil. Eu faço fácil. Essa prepotência sem estrutura educacional destrói o Brasil em 1970. Você lembra de outro esporte no vôlei feminino? O Brasil ganha de 14 a 1, 24, não sei quanto, da Rússia e conseguiu tomar virada? Exato. Ou seja, isso é psicológico puro, né? Exatamente. Por outro lado, a gente vê um menino como o Ivonei dos Santos marcando um gol de 20 metros do meio do campo. Por quê? Porque temos a ginga. Porque temos o jogo bonito. Então, são coisas absurdas que nós não conseguimos explicar. Nós temos um Ronaldinho Gaúcho, que é ídolo mundial mais do que qualquer um. Você não tem noção do que é Ronaldinho Gaúcho. Essa é mágico, né? Ele para a Israel, ele para a Índia, ele para o que ele quiser e não joga. É o único jogador que não joga e para o trânsito. E ninguém tira proveito disso. Ninguém consegue estruturar algo positivo, educacional. O futebol brasileiro ainda hoje é vítima do Neymar, na tua opinião? Não, não. É só uma... Em hebreo que a gente fala tofá. É uma coisa que acontece. É um sintoma. O Neymar nada mais é que o sintoma. Do mesmo jeito que ele veio, ele vai desaparecer. É um sintoma. Tem gente que não quer ele na Copa de 2026. Imagina. O melhor jogador do Brasil, a gente não quer ele. Enfim, sem ele, agora na Copa do Catar, o Brasil ia sair mais cedo. Você acredita nisso? Não acredito. E o jogo, teoricamente, mais fácil que era com a Coralá, se o Brasil conseguiu tomar o gol faltando quatro minutos. O Brasil perdeu duas partidas. Quando o Brasil perdeu as partidas? Em quatro, cinco? Nunca. Nunca. E ainda acham que foi injusto. Enfim, é muito interessante viver isso. E eu acho que... Falta garra também um pouco, né? Falta. Falta sangue nos olhos. Você viu o que aconteceu com a Argentina, a França na final. Como eles jogaram a final. Como se eles precisassem do prato de comida para comer. E o Brasil, não. O Brasil, não. O Vinícius Júnior não achou a bola. É amarra. É amarra. Eu preciso, primeiro, colocar a minha faixa de esparadrapo no pulso. Pintar o cabelo. Pensar no cabelinho. A dancinha. Bife de ouro. Bife de ouro. E depois... Acho que pode comer bife. Sabe, eu discordo da história. Não, não. Mas não precisa propagandear. Exato. No meio da Copa. Porque você está focado ou não está focado. Ah, mas é dia livre, fala o que quiser. Então, tudo bem. Se é o dia livre que você faz o que você quer, a Alemanha está errada, a França está errada, a Argentina está errada, a Croácia está errada. Porque eles não mostraram. Eles também foram comer. Alguns deles. Então, eles estão errados. Só que eles acabaram na nossa frente. Ou seja, novamente, eu uma vez disse para você, eu sou bom para a FIFA e não sou bom para a comunidade judaica de São Paulo. Lembra? Lembro. Porque eu quero e gosto de ajudar. E é a mesma coisa. Ou seja, você está vendo o resultado. O resultado está lá. A Croácia foi melhor que você. Camarões foi melhor que você. E você ainda acha que você é bom. E você agora quer trazer um treinador estrangeiro que não conhece futebol brasileiro. E você vai fazer ele treinar o Brasil que em três anos ele vai conhecer o futebol brasileiro. É um absurdo. É um absurdo. Descomunal. E já fomos negar. Olha a vergonha que a gente está passando. Ancelotti e Guardiola já disseram não. Zidane disse não. E ainda vão correr atrás deles. Tem o Luiz Henrique agora, não é? Exato. Que é um desempregado. O que ele ganhou? E não ganhou nada. Ganhou com o Barcelona alguma coisa. Que não é clube, não é seleção. Muito bem colocado. É isso aí. Seteão, saindo um pouco do futebol, talvez um dos momentos mais dramáticos da vida do brasileiro foi um famoso 21 de abril de 1994. Mesmo aqueles que não tinham nascido até lá sabem exatamente o que foi essa data. foi a morte, talvez, do maior ídolo do esporte brasileiro em todos os tempos. Pelé também, mas enfim, Ayrton Senna da Silva. E não nada por acaso você estava em Imola naquela manhã, manhã brasileira, tarde na Itália, quando ele sofre o acidente e, enfim, ele falece e deixa essa lacuna no esporte brasileiro. Conta um pouco daquele dia para a gente. Você estava arrepiado, agora quem está sou eu. Conta um pouquinho desse 21 de abril de 1994. Eu estou triste porque eu vivo a perda dos dois ídolos maiores, Pelé e Ayrton. Eu era um Zé Ninguém na Fórmula 1. Estava ainda trafegando com muito cuidado. Na Jovem Pan, não é? No começo, não. Foi Rádio Capital. Rádio Capital. Rádio Capital, que era grande na época. Rádio Capital, ano 9 de julho. E, de repente, a gente recebe... Eu errei a data. Primeiro de maio. Primeiro de maio de 1994. Os dois são feriados. Obrigado, Jairo. Não tem problema. Eu não quis corrigir, mas... Primeiro de maio. É isso aí. Os três dias anteriores já eram um sinal negro. O assinante do... Rolf Ratzenberg. Ratzenberg falece. Rolf Ratzenberg, que... Ele não falece. Ele é morto de um modo... Ele foi esmagado, o piloto austríaco. E depois o Rubinho Barrichello tem um acidente pavoroso. Na mesma Tamburelo. Na mesma Tamburelo, em outro ponto, mas na mesma Tamburelo, em outra posição do asfalto. E a gente, obviamente, queria as reações do Senna, que se negava a falar. Mas o semblante, a cara dele, era alta. E... É como se pairasse... Claro que é fácil falar hoje, mas tinha uma nuvenzinha negra em cima dos boxes. Ele tentou, ele tentou com que a corrida não acontecesse, né? No domingo de manhã, foi a reunião entre os pilotos. E ele foi quem deu a iniciativa. Somente quatro apoiaram ele. De que eu não vou entrar na pista. Ele foi convencido pelo Bernie Eccleston e por algumas pessoas importantes de Portugal, que trabalhavam com ele, e ele correu. Ele correu, e quando ele entra no carro, um dos mecânicos, o Frank... Não, o Frank Williams, o outro, que a gente... A gente tem que fazer amizade com os mecânicos para ter informações. O repórter disse que... Don't talk to me, the day to day is a bad day. Não fala comigo, hoje é um dia ruim. Isso antes da corrida. Enfim, a gente pode fazer a conexão que a gente quiser. A morte foi impressionante. Para quem estava no autódromo de Imola, na Curva Tamburelo, próximo à Bolonha, e eu sei que os próximos dias foram terríveis. Eu trabalhava... Um mês antes, eu fui contratado pela Rádio Record, que tinha Osmar Santos. Osmar era muito amigo... É muito amigo da comunidade. Fizemos Maccabiada juntos. A Copa de 90 eu fiz com ele. A Copa de 94. E o Fernandinho Fernandes, da Bandeirantes, grande repórter, me liga. Ele estava cansado do Brasil. Me pediu ajuda para achar trabalho em Portugal. Eu consegui uma rádio para ele. Ele me liga e fala... Não me interessa. Você vai fazer a cobertura para Bandeirantes. Eu nunca tinha feito TV. E, de repente, eu estou lá. Eu não tinha câmera. Eu não tinha nada. O hospital ali. O Hospital Maggiore de Bolonha. Eu tive que contratar com a comunidade judaica o câmera de bar mitzfei e casamento da comunidade. O Rabino de Bolonha me ajudou. E eu cobri aquela morte de uma maneira dramática. E aí apareceu uma outra situação muito séria, que foi a do Júlio Gomes. Júlio Gomes, não. Esqueci o nome dele. O jornalista que agora está no UOL, que faz Fórmula 1, o baixinho. Júlio Gomes. O torcedor da portuguesa. Isso, ele mesmo. Júlio Gomes. Eu esqueço o nome dele. Ele trabalhava para a Folha de São Paulo. E ele começou a fazer pela Jovem Pan, lá. Folha de São Paulo, mandei ele embora. Em loco. E a Folha de São Paulo me contrata. Então eu fazia TV Bandeirantes, Folha de São Paulo e Rádio Record. Basicamente, eu consegui falar... Eu trouxe quatro primeiras páginas. O padre que fez a extrema unção do Senna. A primeira menina enfermeira que chegou no corpo do Senna. O médico que recebeu o Senna na ambulância. E, finalmente, o diretor do hospital. Essas foram as quatro primeiras páginas. Na Folha de São Paulo, eu vivi o maior drama quando eu soube que eu não iria para o Brasil. E eu estou na pista do aeroporto de Bolonha. E eu tiro 100 mil liras do meu bolso, que eram mais ou menos 90 dólares. Eu dou por um carabiniere. E falo para ele com o meu passaporte. Eu sou brasileiro, me ajuda. Deixa eu entrar. Ele me deixa entrar na pista. E eu vejo o Galvão Bueno, eu vejo o diretor da Williams carregando o caixão do Senna em direção ao avião. E eu estou ao vivo, na Rádio Record e na TV Bandeirantes, com dois celulares, rezando para que esse aqui não me chamasse ao mesmo tempo que esse. E eu só sei que eu comecei a chorar copiosamente. Eu chorava vendo aquele caixão, lembrando daquilo que falou a menina que recebeu ele ali no chão. Ela falava que ele não queria morrer. Ele falava não. Ele conseguia falar não. E eu via ele se mexendo. Era um leão no chão. E aquilo me marcou muito. É isso. Acho que a morte do Senna foi, para mim, a cobertura mais dramática, esportiva que eu fiz. Ele não chegou a morrer na hora, no acidente. Não morreu, no acidente. Ao contrário. A barra da direção entrou na altura do supercílio. E ele teve alguns minutos de vida. Ele foi colocado na ambulância vivo. O mais terrível foi que... Eu não segui, mas a corrida seguiu. Isso foi o mais terrível. Eu nunca perdoei a Fórmula 1. Eu cobri mais sete temporadas. E na sétima temporada, eu entrei no box da Ferrari. Coloquei a mão no bico do carro da Ferrari, que não é pouca gente, não é muita gente que pode fazer isso. Respirei fundo e falei, não está me fazendo nada. E fui embora da Fórmula 1. Eu lembro que foi a única vez que minha mãe me deu um tapa na orelha. Porque todo mundo quer fazer a Fórmula 1 viajar. Minha mãe brincou, me deu um tapa e tal. Mas eu tenho nojo da Fórmula 1, até hoje. A Fórmula 1 me deixou muito marcado. Foram coberturas muito difíceis. Não é fácil ser brasileiro na Fórmula 1. Tanto é que você vê, nós não temos mais brasileiros na Fórmula 1. Já há um bom número de anos. Desde o Felipe Massa. Exatamente. Isso mostra a nossa falta de preparo, apesar dos enormes talentos que temos. O meu melhor amigo aqui é o maior empresário de pilotos. Gastão Fraguas, campeão do mundo de kart profissional. E ele sofre muito, porque ele já colocou três brasileiros na escola Ferrari. E é muito difícil, porque a gente não tem a estrutura. O que o Senna fez? O que o Fittipaldi, o Piquet, o Zé Carlos Patti, e o Roberto Pupo Moreno. E o Barrichello fizeram Orconcur. Não devia ter estátua deles em toda a cidade de São Paulo. O Felipe também foi vice-capião do mundo. O Felipe também foi, mas era uma época mais moderna. Mas eu coloco esses seis. Também sofreu um acidente. Terrível, terrível. Entrou uma mola na testa dele. Absurda. A mola saiu, bateu no asfalto. Do carro do Rubinho, né? Sai do asfalto, bate no chão e entra no capacete. Mesma coisa que o Senna. Entra no capacete e na área que não é protegida. Uma coisa... Dois brasileiros que... A Fórmula 1 é muito impressionante. Sem dúvida. De esporte, Ayrton Senna, a morte, e o Pelé. Foram as duas coberturas de esporte mais dramáticas que eu fiz. Agora, eu tenho um filho que nasceu depois disso. E eles sabem... O Senna ainda é um grande ídolo para eles. O Pelé menos. Talvez ele foi mais antigo. Eles não viram. Se bem que ele não viu o Senna também. Mas até hoje, na Fórmula 1, se fala do Senna. O Lewis Hamilton ganha uma corrida e ele dedica ao Senna. O Schumacher, que também está numa situação ruim, dedicava ao Senna. Muito bem colocado. O que eu vi na temporada depois da morte do Senna foi um fenômeno. Eu ia para a Hungria e eu via húngaros com a bandeira do Brasil. E o chapéuzinho do Banco Nacional. O chapéuzinho do Banco Nacional. Eu via pessoas com a bandeira do país deles, como eu vi na Alemanha, em Spa, na Bélgica, com a bandeira da Bélgica, metade bandeira da Bélgica, metade Brasil ou metade Senna. Foi algo impressionante. E eu trabalho muito com o Japão. Eu trabalho há 32 anos com o Japão. As pessoas não sabem que existem caravanas de japoneses que até hoje vão no Cemitério da Paz, aqui no Morumbi, para visitar o túmulo do Senna. É uma coisa que, talvez pela personalidade, pelo mistério, pela postura, pelo profissionalismo, pelas frases, pelo barulho, pelos títulos, por não conseguir levantar o troféu, porque a mão dele estava sem força depois de ficar sem... Com a bandeira do Brasil depois de ganhar. Exato, sem poder trocar marcha e ainda vencer as corridas. É por isso que não é qualquer um o Lewis Hamilton, é o maior campeão da história, mais que o Schumacher, e ele respeita muito o Senna e não é à toa. Não tem, não tem para ninguém. O Brasil no futebol é na Fórmula 1 e talvez até no basquete não profissional com o Oscar. Hoje tem o vôleibol também. Mas eu estou falando do indivíduo. Sim. O Oscar Schmidt, ele é reverenciado nos Estados Unidos. Sim. O Ayrton Senna é conhecido no mundo todo. Outro dia eu vi uma gravação do Snoop Dogg, um dos maiores rapeiros do mundo, com o Mike Tyson, falando do Pelé, que ele era o cara. Porque é assim, é assim. O que eu falei de Pelé, o que eu falei de Ayrton Senna na minha vida, eu repito, do esporte, porque eu fiz outras coberturas muito fortes, essas foram as mais dramáticas. Já que você levantou a bola, a gente está num pingue-pongue interessante. Você levantou a bola e você fala do... Pouco de água eu vou pedir, por favor. Pouco de água. Obrigado. Por favor. Mas vamos lá. Emociona. Sem dúvida. Eu estava uma certa noite escutando, há muito tempo atrás, a Rádio Jovem Pan, na época, quando entra ao vivo esse meu nobre colega Ricardo Setyon cobrindo uma guerra em Israel. E no meio, você estava no meio de uma batalha. Ou seja, você estava cercado, como jornalista, cercado pelos dois lados. Quer dizer, você estava no meio. Naquele momento, você cobrindo uma guerra, sendo que você participou de guerra como soldado, qual é a sensação? Você se sentia mais um soldado ali? Ou você conseguia sair um pouco de você mesmo e ser neutro naquela história? Você me fez emocionar. Eu não gosto mais de você. É que eu lembrei do Pelé. É uma coisa... Eu acho que essa cena que você está falando se repetiu quatro vezes. Bósnia, Croácia, Iraque e, sem dúvida alguma, Líbano. Quando você é soldado, o contexto de vida e morte muda. Em alguma coisa que eu não sei explicar direito. E a assertividade, o objetivo, a maneira direta de você ver a vida muda o teu meio. Especialmente se você vem de Israel. Todo mundo fez aquela famosa piada. Ah, por que o Yossi não dá bom dia? Ah, porque ele tem que fazer exército, defender o país. E essas são pequenezes. Não se diz bom dia. Aqui é direto. O Israel é direto. Baboseira enorme. Mas sempre se vendeu essa ideia de que... Tanto que tinha uma publicidade em Israel nos anos 80... Fim dos anos 70, começo dos anos 80. Diga obrigado, por favor. E todá, bevacachá e mais um... Se liga. É, todá, bevacachá. Diga, por favor, obrigado. Desculpa. E, por favor. Imagina, uma campanha em um país. Diga obrigado. Eu acho que isso reflete na gente. Nessas situações de jornalismo... Eu vou começar pela mais engraçada. Bósnia. A gente presenciou eu e um jornalista do Notícias Populares. Foi para Vejo. Ricardo Valadares. Éramos os únicos brasileiros no front. Ele me procurou. Sabia que eu chegaria ao front. E, em um certo momento, a gente presenciou por detrás de umas árvores a entrada de uma tropa sérvia numa casa. Bósnia. Em Zadar. Cidade de Zadar. E o que a gente viu foi terrível. Eles entraram, tiraram a família. E, um por um, mandavam voltar para casa e tirar o que tinha de pertences. Ou seja, a mulher tinha que ir para a cozinha e tirar todos os tupperwares, panelas e comida e fazer uma montanhazinha na frente da casa. O homem tinha que tirar todas as roupas, sapatos, fazer outra montanha. As crianças traziam o material escolar, os sapatinhos, os brinquedos. E aí eles mandavam as pessoas tacarem fogo naquilo, os seus próprios pertences. E você vê o tupperware da mulher queimando. Nós tirávamos algumas fotos até que, de repente, o Ricardo Baladares se encontra com um cano de metralhadora no cérebro. Alguém veio por trás, pegou a gente, colocou a metralhadora na minha cabeça logo depois. E nós fomos presos pelas tropas sérvias. Nos deram alguns golpes, nos deixaram no chão e quebraram nossa câmera. Uma das câmeras, pelo menos, porque eu tinha uma pequena no bolso. E, depois de meia hora, nós estávamos já tomando cerveja com eles. Sabe por quê? Brasileiros. Ayrton Senna, Pelé, Brasil. Ayrton Senna, Pelé, Brasil. Ou seja, eles simplesmente falaram, ah, Brasília, Brasília, ok. Assim mesmo. Ah, Brasília, Brasília, ok. Isso é um dos momentos. Numa outra batalha, a gente estava na Croácia e a gente presenciou, realmente, a gente ficou no meio do fogo cruzado. Éramos oito jornalistas portugueses, espanhóis. Dois perderam a vida naquele dia. E, em um certo momento, não havia como a gente não ter sido levado prisioneiro. Fomos levados, ali ficamos três dias. Quando fomos transferidos de um lugar para outro, eu nunca esqueço, tinha um carrinho azul, acho que era uma Fiat Cinquecento, muito antiga, todo amassado. E nele estava pichado Ayrton Senna. Estava pichado Ayrton Senna. E aí eu comecei a apontar, Ayrton Senna, eu, Ayrton Senna, Brasil, olha. E aquilo me salvou a vida. Me salvou a vida. Então, eu posso te dizer que, nesses momentos, você não pode levar muito a sério o que acontece em volta. Você tem que sempre lembrar quais são os seus instrumentos de conversa, de solução. Então, nós sempre temos uma solução. Em todos os momentos, a gente tem a antena totalmente ligada. A gente sabe o que acontece em volta. Isso é um resquício militar. Então, a gente está preparado para o pior, mesmo quando a gente não imagina qual é o pior. E, obviamente, o que eu posso controlar é estar ali ou não. E eu decidi não mais cobrir guerra, depois de um evento muito dramático com uma pessoa que estava comigo e comigo. E eu decidi que não valia mais a pena, que é muito interessante. Eu cobri nove guerras e eu decidi que não mais. Então, simplificar a sua resposta é simplesmente você saber se proteger, entender o que você está fazendo lá e pensar o que fazer no pior dos casos. Ferimento, morte, ser prisioneiro. É isso. Mas uma guerra em Israel é diferente de uma guerra na Croácia e na Sérvia para você, que foi soldado, que é judeu, que fala o idioma. Totalmente. Você sentiu nessa guerra que você teve no Líbano, como jornalista, vontade, de repente, de, puta, me dá esse uniforme que eu vou entrar nessa? Não. Ao contrário. Foi na Segunda Guerra do Líbano, quando eu participei primeiro como reservista e depois como jornalista, que eu entendi que não mais. Não mais. Eu fiz a minha parte. que as guerras de Israel, sim, mantiveram Israel, mas não trouxeram a paz. E o exército de Israel tem um nome. Não sei se vocês sabem, todos os nossos ouvintes, é IDF em inglês, em hebraico, Tzavá Haganá L'Israel. Exército de Defesa de Israel. São os únicos dois países que têm esta restrição, é o Japão e o Israel. O Japão tem aquela, devido ao trauma da Segunda Guerra, da bomba atômica, eles, por muito tempo, não quiseram ter forças militares, hoje tem ainda forças militares de paz, tem um grande debate se vão ter armas mortais, eles têm o trauma. E Israel, que criou um exército de defesa. Mas a entrada no Líbano em 82 e a permanência no Líbano por 10 anos e a entrada novamente no Líbano na Segunda comprovou que alguma coisa está errada. E hoje o maior perigo de Israel está realmente nas fronteiras, pelo menos ali, na fronteira com o Líbano. Não é a fronteira com a Síria, não é a fronteira com a Jordânia, não é a fronteira com o Egito, é a fronteira com o Líbano. Onde está o Hezbollah. Onde está o Hezbollah. E não é só o Hezbollah que está lá. Os ataques que nós fazemos na Síria, porque tem vários outros órgãos lá, é a demonstração que a gente tem uma atividade muito livre, porque não tem mais país, não tem mais Líbia, não tem mais Síria. E tem a Rússia lá que tem um certo acordo. Exato, mas há uma liberdade de movimento. Você não pode fazer isso no Líbano. Se um avião de Israel cruzar a fronteira com o Líbano, é um grande problema. Aliás, enquanto a gente está falando, está acontecendo o maior exercício militar da história entre americanos e israelenses. Nunca tantos aviões, helicópteros, drones, homens, tanques, jipes e morteiros e blindados foram usados. E isso é um claro sinal para a Síria e para o Hezbollah. Claro sinal do potencial independente do que está acontecendo na Ucrânia e na China. Os Estados Unidos e Israel têm condições de colocar um peso muito grande para com o Irã, que vai ver esse exercício, e para o Hezbollah, que vê muito de perto esse exercício. Hoje, em Jerusalém, teve um momento em que mais de 30 aviões passaram por cima da capital de Israel. Esse é o exercício. Então, eu entendi que a minha parte militar estava feita. Eu fui reservista até os 56 anos de idade. Eu trabalhei em todos os locais possíveis que você possa imaginar. Sou paraquedista. Entrei em conflito, em batalha. Matei, morri, defendi. Fiz Natal em Belém. Três natais. Então, eu acho que... Não, não tive a vontade de pegar o uniforme, de defender e de fazer, porque hoje as guerras mudaram, são eletrônicas, são drones, e o indivíduo é cada vez... Ainda faz a diferença, mas é cada vez menos importante. Que honra ter aqui conosco o Ricardo Sétion. Ricardo, muito obrigado. O tempo passa muito rápido quando a gente tem um bom contador de causos aqui. E eu prometo que a gente vai fazer mais, porque tem muito mais história para contar. Tem que falar de Maccabíada. Sem dúvida. Tem que falar de brasileiros em Israel. Tem que falar de antissemitismo no mundo. E da minha especialização em nazismo e racismo na universidade. E que eu, graças a Deus, me dedico a isso fortemente. Terrorismo, racismo e antissemitismo. Que eu acho que é uma praga muito grande, maior do que a gente imagina. Então, está combinado. Uma próxima. Muito obrigado, Sétion. Muito obrigado a você que nos escutou em mais esse podcast da Federação Israelita. Na próxima semana, um novo podcast e uma nova história. Coordenação do Jairo Roizen. Até lá.